Olá minha gente, muito bom dia Neste bate-papo da manhã, iniciando mais uma semana Deixa eu contar aqui uma experiência e ao mesmo tempo fazer uma denúncia Para que seja compartilhada por todos que seguem este canal aqui no YouTube Eu já postei lá no meu blog, nas redes sociais Trata-se da precariedade, da situação de abandono total das estradas aqui em Pernambuco Eu passei o final de semana no sertão e na volta constatei naquela região ali do Pajeú Que as estradas se acabaram, viraram pó, verdadeiras tábuas de pirulito E o pior, tem trechos que você passa na estrada e que corre risco de ser vítima de um assalto Agora eu mesmo estava lendo no meu blog, alguns leitores dizendo que Nesse mesmo trecho que eu fiz o meu vídeo, que está postado nas redes sociais e no meu blog Muitas pessoas foram assaltadas E aí governador, Paulo Câmara, cadê aqueles 500 milhões, meio milhão de dólares Que o senhor falou aqui, que tinha para investir na recuperação das estradas de Pernambuco Cadê esse dinheiro? O gato comeu ou foi? Porque as estradas continuam cada vez piores Intrafegáveis Aliás, por falar em estrada, minha gente A pior que tem é essa BR-232 aqui Que liga Recife a Caruaru De Caruaru a São Caetano, o trecho está até bom Mas daqui para Caruaru e de Caruaru para Recife Porque são duas vias, né? Realmente a situação é dramática e está provocando muitos acidentes E pior que o governo entregou as baratas Não se vê absolutamente nenhuma reação do governo do estado Nem na BR-232 Que tem mais tráfego aqui no estado de Pernambuco Onde passa por dia milhares de carros, automóveis, caminhões em geral Carros de passeio Como as estradas do sertão, do agreste e da zona da mar Nós estamos iniciando hoje uma série de reportagens Colocando vídeos no meu blog sobre a situação das estradas Você que está nos acompanhando agora E ouvindo esse comentário Mande um vídeo da sua região Da estrada onde você está sofrendo no seu dia a dia Para chegar ao Recife, para chegar na cidade mais próxima Para viajar na região Mande um vídeo que nós vamos postar aqui no meu blog Ao longo dessa semana Para mostrar a situação de abandono geral E que chegou às estradas de Pernambuco Conto com você Volto amanhã neste mesmo espaço aqui no meu canal Do Blog do Magno Peço para você que ainda não está nos seguindo Que se inscreva neste canal Vai lá, se inscreve, arroba Blog do Magno E depois faz um clique lá no sininho Para ficar recebendo nossas informações aqui Até amanhã e um abraço Tchau 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 Tchau